Há muito tempo que eu sonhava em conseguir uma skin no CSGO e parecia que sempre dava alguma coisa errada, nunca conseguia colocar essa skin na minha coleção, entre as skins do meu inventário de CSGO. Até que alguns dias atrás surgiu uma oportunidade de um item que eu já conhecia, que eu já estava rastreando, digamos assim, já estava de olho há mais de um ano, galera. Ficou entre nós um item muito raro. Bom, vou resumir a história. Se você assistiu ao Major 2022, com certeza você deve ter visto esse item em algum momento, porque a skin que eu comprei estava emprestada com o Pro Player. Na realidade, duas skins minhas estavam emprestadas. E hoje é o dia que a skin retorna ao meu inventário. E tipo assim, chegar aqui no CSGO e ver esse simbolozinho de um item, clicar no inventário e ter aquela telinha de novo item, é como se fosse a mesma sensação de comprar um tênis novo e chegar na sua casa e você abrir a caixa. Ou então comprar aquele carro dos sonhos que você esperou muito, guardou dinheiro, foi lá e comprou. Então essa é a minha história, galera. Uma skin que eu esperei, guardei dinheiro e agora vamos juntos ter aqui essa sensação gostosa de abrir a página do inventário. E olhar aqui, mais de perto, agora no meu inventário, a 661 que eu comprei. Você pode estar perdido, talvez você não saiba o que está rolando, mas eu emprestei essa skin aqui para o Drop da Fúria, antes mesmo dela chegar no meu inventário. E já que ele mandou muito no Major, eu preparei uma montagenzinha para vocês. E aí Parem, parem. E agora vamos entrar um pouquinho mais em detalhes, galera, sobre essa negociação aqui, sobre essa skin. Eu fiquei bem feliz que o Drop conseguiu usar aí durante o Major inteiro, a Fúria quase se classificou para semifinais. Aqui no meu inventário, no momento, essa vai ser a minha única K. O inventário está um pouco desfalcado, porque eu também emprestei algumas skins para o Boltz e ainda não peguei de volta, né? Mas está aí, galera. A K661 com um Titan holográfico adesivo de 210 mil reais e um Dignitas holográfico adesivo de 100 mil reais. Que combinação irada, única no mundo. Vamos ter o prazer aqui de equipar essa skin, galera, e dar uma analisada mais a fundo. Vou contar para vocês também a trajetória dessa skin, até ela virar o que ela é agora, né? Com esse Titan, com esse Dignitas. Cara, que AK fantástica, mano. Já pausei esse vídeo. Eu quero saber sinceridade, vai. Pelo menos nos comentários aí. Uma nota de 0 a 10 para a minha nova AK do CSGO. Pode mandar a real, tá? Se você acha que é 10, manda 10. Se você acha que é 5, manda 5. Quero saber, assim, o que vocês acham desse craft e por que eu acho tão sensacional essa AK? Bom, a primeira coisa, eu gostei pra caramba desse conjunto Dignitas e Titan. Porque se eu compro aqui Desertigo, é meio que o conjunto oposto, tá ligado? O High by Power com o Dignitas. Então, aqui seria gelo e alienígena, enquanto que aqui seria fogo e alienígena. Enfim, uma bobeirinha minha, mas eu achei bem divertido aqui essa brincadeira de ter armas com adesivos bem que parecidos, complementares, né? E tem também uma polêmica aqui muito louca, mano. Que talvez foi um pouco burro. Vou contar pra vocês certinho a história. Bom, a primeira vez que eu vi essa skin, tava no inventário de um colecionador brasileiro, o Broca. Ele coleciona skins High Tear. E quando caiu essa 661 no inventário dele, eu falei, caralho, bonita, mano. Só que naquela época, essa AK na realidade era assim. Ela era 661, lógico. Ela tinha o Titan na cicatriz e ela tinha outro Titan não holográfico na madeira. E aí, muito tempo atrás, tipo questão de um ano, eu vou achar o vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Achei! Aqui! Eu fiz um vídeo já sobre essa skin, mano. Olha lá, e no vídeo eu mostrei a skin primeiramente com o Broca, do gentinho que ela era antes, né? Com o Titan não holográfico na madeira. E aí, depois ela foi parar no inventário do Disco, que basicamente comprou já com o objetivo de aplicar o Dignitas mesmo. Só que no processo ele raspou o Titan no holográfico, que é um adesivo de 15 mil reais. E eu, naquela época, achei uma loucura. Continuo achando, né? Se raspar um adesivo de 15 mil pra colar um de 90 mil na época, parecia muita loucura. Eu não faria essa loucura. Mas a skin acabou parando no meu inventário, mano. Parece um imã, tá ligado? Eu já tinha essa meta, sim, de comprar uma 661. Todas as skins que eu quero pegar, eu coloco numa planilha, mano. Num alvo, a data, tá ligado? Porque pra mim, alvo tem que ter data. Não adianta você falar assim, a minha meta de vida é ser rico. Ser rico quando, meu amigo? Então, funcionou, cara. Funcionou, novamente, a lei da atração, né? Assim como eu consegui comprar lá a Vulka, né? Que hoje é a skin mais cara do meu inventário. Usei o wallpaper de uma arte dessa Vulka, que durante um ano no meu computador, todo dia eu ligava o computador, passava à vontade. Mas era muito caro, mano. E o mesmo se diz pra essa skin aqui. Só que daí eu tinha duas skins no meu inventário, que eu realmente já tava cansado delas. Então, foi na 661 que eu mandei embora a minha USP Cyrex, que não seguiu minhas expectativas, não valorizou tanto. Simplesmente porque esse adesivo não é tão desejado. E apesar de eu praticamente não ter lucrado na USP, eu lucrei muito com essa Crimson Kimono Max Head, que eu mandei embora também pela 661, tá? Na época eu comprei ela por 100 mil yuan, que é a moeda da China. E eu coloquei ela na troca pra aproximadamente 145 mil yuan. Então, foi 45% de valorização, numa luva que eu nem usei tanto assim. Sinceramente, não vejo como ela pode crescer mais, pra vocês terem noção. É uma das luvas mais caras do game. A gente tem aí a luva Vice, que Factor New, sem desgaste, custa aí 100 mil reais. E a gente tem a Pandora Factor New, sendo a luva mais cara do CS. Factor New, ela custa entre 130, 135 mil reais. Então, eu tava com uma luva aí de mais de 100 mil reais, né? Porém, essa Super Conductor aqui, que custa 30 mil, tava me atendendo muito melhor, combinando muito mais com a minha faca, com as minhas skins. Então, eu mandei a luva vermelha embora. E, claro, que eu também tive que colocar um pouco de dinheiro, né, galera? Então, eu coloquei criptomoeda, totalizando aqui 400 mil yuan. Vamos converter isso pra reais? Claro que a cotação muda todos os dias, né? Mas foi mais ou menos isso aqui, 400 e poucos mil yuan, né? O que dá 300 mil reais. E essa aqui, agora, é a terceira skin mais cara do meu inventário. Ficando atrás aí, somente da Karambit 442 e da minha Cavuca. Bom, o que eu penso a respeito dessa skin, galera? Cara, se o mercado de skins der uma explodida no Summer Hype, né, no verão lá fora, eu acredito facilmente que essa skin até o fim do ano pode ter uma valorização de 50%. Ou seja, estamos falando de uma skin que hoje custa 300 mil, podendo custar 450 no fim do ano, mano. Claro, posso estar errado? Tô especulando? Tô especulando. Mas assim, acompanhando o mercado do jeito que eu acompanhei nas últimas semanas, meses e tal, Blue Gems não pararam de subir. E o Titan também tá ficando cada vez mais escasso. Bom, qual que seria o meu objetivo? Eu acho que já tá meio claro, né? Eu quero continuar tendo uma 661 no meu inventário, mas acredito que seria mais vantajoso pra minha imagem, pra minha autoridade, ter uma 661 com 4 Titans. Só que aí a gente já tá falando na casa de 1 milhão de Yuan. Então assim, eu sei que eu jogo uns números na cara de vocês, vocês não entendem nada, mas a mãe da chinesa hoje é que tá dominando o mercado de skins. São poucas 661 que existem com Titans, tá? Eu listei aqui as principais. Tirando essa 661, que é um craft mix de 3 Titans e 1 I by Power, a gente vai ter mais ou menos umas 9 com 4 Titans, tá? Seria 10 se essa daqui não tivesse banida. A penúltima foi me oferecida, que é essa daqui, tem um pouquinho de desgaste. Mas dentro do CS é coisa linda, mano. Irada demais. Tinha mais uma também que eu vi à venda. Essa daqui, ó, 0.11 4 Titans. Aqui já tem um pouco menos de desgaste. Percebam que o que mais muda é na bundinha da AK. Enquanto a 0.11 é bem clean, a 0.29 ela tem alguns pontinhos pretos. Cara, é mínimo, né? Eu sei, é detalhe. Mas eu tô muito confuso ainda em relação ao preço dessas skins aqui, quanto que elas realmente devem valer. Vocês acham que eu devo perseguir aqui esse sonho de ter a 661 4 Titans ou não? Vocês acham? Até o final do ano seria uma boa, né? Um alvo aí pro meu inventário terminar bem legal. Mas, mano, tô feliz demais. Vou equipar aqui a minha casinha. Vou jogar CS. Tô com vontade de jogar novamente. Acreditem nos sonhos de vocês, mano. O negócio é real. Primeiro você tem que ter a visão da coisa, mentalizar. E depois você tem que correr atrás. Não adianta também você ficar dormindo o dia inteiro que você não vai conseguir nada. Vou continuar fazendo updates no meu inventário. Agora o foco não é só ser o maior do Brasil. Isso eu já sou. Agora o foco é ser o maior do mundo. O que você acha dessa meta, mano? Ousado, né? Vamos lá, vamos lá. Não vou falar que a gente vai tentar, porque se eu falar que eu vou tentar, eu não vou conseguir, mano. Eu vou conseguir, tá ligado? Claro, pode demorar um ano. Pode demorar dois anos. Mas quem tem, eu não consegue, mano. Eu vou fazer acontecer. Vamos que vamos. O foco é ser o maior do mundo. E eu só paro quando eu chegar lá.